Eu tô aí, eu tô aí Já bateu aqui em mim, ó Viu aí? Pode reportar, então tá dando Tá mirando em mim aqui, ó Vou levantar aí, já vou Levanta o Narlas Agora matei Seu cocô, seu lixo Novo spray god Fede aí, doidinho Ela é de novo, filha da puta Obrigado 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 pela rosa Obrigado pela rosa Obrigado pela luta, doidinho Vou morrer, não sei como Deixei com um de vida Mais um Foi pro saco Mais um Calma, calma Não afalma não E o outro foi na torre chamar Ai, 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 ai Ai, 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 ai 영상 Faça atenção, que vão cair ai, vé Peguei três, mas me enviou dois Pega o fogo, filho da puta. Pega o fogo ainda, ó. Pega o fogo. Pega o fogo, filho da puta. Pega o fogo, filho da puta. Pega o fogo, filho da puta.